Há alguns anos, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, realizou uma experiência de psicologia social. Deixou dois veículos idênticos abandonados numa via pública, um no bairro pobre e conflituoso do Bronx e o outro em Palo Alto, um bairro rico e tranquilo da Califórnia. Duas viaturas idênticas abandonadas, dois bairros com populações muito diferentes e uma equipe de especialistas em psicologia social estudando as condutas das pessoas em cada um dos bairros. Logo, o veículo abandonado no Bronx começou a ser vandalizado. Em algumas horas, perdeu as rodas, os espelhos, o rádio e até o motor. Levaram tudo o que fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, destruíram. Contrariamente, o veículo abandonado em Palo Alto manteve-se íntegro. Mas a experiência não terminou aí. Em uma semana, quando o veículo abandonado no Bronx já estava destruído e o de Palo Alto ainda estava impecável, os pesquisadores quebraram um dos vidros do automóvel de Palo Alto. O resultado foi que se desencadeou o mesmo processo que o do Bronx. E o roubo, a violência, o vandalismo reduziram o veículo ao mesmo estado que do bairro pobre. Por que que o vidro quebrado na viatura abandonada num bairro supostamente seguro é capaz de disparar todo um processo delituoso? Evidentemente, não é devido à pobreza. É algo que tem a ver com a psicologia humana e com as relações sociais. Um vidro quebrado num bairro abandonado transmite uma ideia de despreocupação. Abandono e desinteresse acentua a ideia de ausência de lei, de normas, de regras, induz ao tudo pode e cada ato destrutivo sem punição se torna algo incontrolável, caminhando para uma violência irracional. A conclusão da experiência foi a de que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujeira e a desordem e o maltrato são maiores. Se uma parede impecavelmente limpa sofre uma ligeira pichação e ninguém conserta isso, em pouco tempo outras pichações ocupam a parede inteira. Se numa comunidade um pequeno crime é cometido e a justiça não se importa com isso, então ali se gerará novos delitos em grande escala. Se pequenas falhas não forem devidamente punidas, como estacionarem em lugar proibido, excederem o limite de velocidade, passarem o farol vermelho ou surrupiar em um simples celular, a autorização está dada para outros crimes maiores, como roubo de carros, corrupção ou mesmo assassinato. Se as atitudes de delinquência forem consideradas normais na educação das crianças, o padrão de violência será maior quando elas se tornarem adultas. Nossos políticos inimputáveis são o esterótipo dos representantes da lei, usando todas as formas de falcatuas possíveis e imagináveis para amealharem fortunas imensas. Qual é o melhor caminho? Primeiro, dar o exemplo às nossas crianças. Segundo, punir convenientemente os faltosos, mesmo para pequenos delitos. Terceiro, tolerância zero para os delinquentes para receberem punição efetiva. Essa expressão tolerância zero soa como uma espécie de medida autoritária e repressiva, mas seu conceito é muito mais de prevenção e segurança, atuando tanto sobre o delinquente quanto sobre a autoridade. Não se trata de linchar o bandido, mas sim intolerância sobre o próprio delito, assegurando questões básicas de convivência social humanas. Nós, pais e educadores, não podemos perder nunca a oportunidade de impedir a ascendência desses falsos heróis sobre os nossos filhos. Temos que ser o eterno exemplo para eles, mesmo nas coisas mais simples, como não atravessar o farol vermelho, não jogar lixo pela janela, combinar e exigir o cumprimento de horário de dormir, assistir à TV, estudar ou tomar banho. Se você não for o herói do seu filho, ele escolherá outro. Não corra esse risco.